Olá você que assistiu essa temporada e chorou na morte de um certo amigo do SOP. Olá piratas, hoje trago a segunda parte de Water 7 e tenho uma dica super especial para dar um fim desse vídeo sobre One Piece. Então, não feche o vídeo até o final do resumo, fechou? Como já explicado, o Nickelodeon foi sequestrado e estava sendo levado para a Ilha da Marinha. Com isso, Luffy e sua tripulação, mais Frank e mais Sogeking, decidem ir salvá-la. Isso indo no trem. No entanto, durante o caminho do trem, encontraram o seu primeiro desafio, pois um dos traidores, que eram os mecânicos, que no caso agora o Blueno, aparece para enfrentá-lo. Blueno usa, enfim, sua primeira vez, sua Akuma no Mi, que é a Door Door no Mi, a Akuma no Mi de criação de portas. Tem uma pequena luta rápida entre eles, mas logo se separam, onde a Sip-9 vai na frente, deixando um pouco para trás o bando de Luffy. Chegando lá, na ilha, encontram muitos marinheiros. Os Mugiwaras vão vencendo todos os marinheiros, como se fossem lutando contra aqueles figurantes. E neste meio tempo, destruindo toda a ilha por onde passavam. Até que um ponto, Luffy se encontra novamente com o Blueno, um dos antigos mecânicos que se revelou o traidor. Que agora se mostrou como um membro da Sip-9, as Forças Especiais da Marinha. Luffy sabia que esta batalha era séria, então ele usou pela primeira vez sua habilidade ou transformação, como preferiu falar, o famoso Gear Second. Onde o sangue de Luffy pulsa mais rápido e todas as habilidades dele são amplificadas. Sem dar muito tempo ao inimigo, Luffy vem-se com certa facilidade, Blueno, com uma derrota do primeiro inimigo, sem muitas dificuldades. Luffy e todos os tripulantes se juntam, e nesta hora, do outro lado do prédio, entra Robin com seus sequestradores. A raiva está presente nos olhos de todos os amigos de Luffy, até que gritam, perguntando o que Robin quer. Ela não via opção, a não ser morrer, para proteger seus amigos, até que Frank, com uma pequena ajuda, faz Robin mudar de ideia e grite. Nesta hora, Luffy apenas manda Sogeking atirar na bandeira mundial. Nisso, o chapéu de palha declara um guerra ao governo mundial para recuperar a sua amiga, se tornando, assim, ameaças de nível mundial. A partir daí, os Mugiwara se separam e começam batalhas individuais contra cada membro da Sipinária, ou seja, contra os mecânicos que conheceram em Water Sela. O chefe da Sipinária é Spandang, que evita batalhas individuais, enquanto seus subordinados vão enfrentar Luffy e seus amigos. Na primeira batalha, temos Califa, que inicialmente iria contra Sanji, mas já que Sanji recusa se bater em mulheres, vai para Nami. E já que Sanji trocou, ele luta contra Kaku, Zoro enfrenta Jabra e Chopper enfrenta Kumadori. Frank enfrenta Fukuro, e a batalha principal de toda a temporada, que dura muitos episódios, é muito boa e talvez uma das melhores lutas de todo o One Piece. Luffy vs Robby Lucy, o Homem Tigre, Geopardo. Não sei exatamente qual a raça da Akuma no Mi dele. Todos os inimigos eram usuários de Akuma no Mi. No entanto, em Siakus, os Mugiwaras usam seus golpes secretos. Luffy usa seu Gear 2nd e sua nova habilidade também, Gear 30. O Zoro usa sua habilidade, que parece ter uma multiplicação, onde ele imita muito um deus. E Sanji usa o auge de seu fogo na perna com seu Diablo Jumblo. No entanto, entre as técnicas secretas, Chopper usa sua forma mais poderosa, que é totalmente descontrolada. Que mesmo após vencer Kumadori, continua a ser até um problema até para os seus amigos. Que agora era um monstro gigante. Enquanto isso, Spandant tenta fugir com Nico Robin, mas Sogeking faz de tudo para parar o inimigo. Com o final da luta, Luffy não conseguia nem andar praticamente, chegando a um extrema exaustão. Mas agora, este não era o maior dos problemas. Robin tinha que ser salvo a todo custo e fugir dali. Pois Spandant ativou o Busted Cow, um botão da marinha que convoca todas as tropas para destruir o alvo, que no caso era toda a ilha. Robin já passou por um Busted Cow antes, em sua vida. Por isso, sabia como aquilo era terrível. Em sua infância, por ser uma usuária de Kumano Mi, sempre sofreu preconceito. No entanto, um dia ela foi aceita por arqueólogos. Tudo ia bem na infância dela, até que a marinha ficou tentada com as pesquisas dos arqueólogos sobre um mundo perdido. E com isso, decidem fazer um Busted Cow para parar todas as pesquisas. Dessa forma, destruir toda a ilha de Nico Robin. No entanto, Robin é salvo por um gigante ex-marinheiro e por um seu colega, que até nessa época não era Almirante Aokiji. Que se auxiliam e salvam o Nico Robin. Esta que muitos anos depois, vem a ser a pirata que agora conhecemos. As lutas tinham acabado, e eles precisavam salvá-la e fugir. O Sop atrapalha a Spandang ao máximo, para conseguir tempo. Até que Frank chega, e junto de Frank, Robin começa uma luta contra o Spandang. Que dessa forma, vence o Spandang em sua espada de elefante, utilizando a mesma contra ele. E, enfim, a batalha parecia que tinha acabado. No entanto, os marinheiros começaram a surgir de todos os lados, e os Mugiwaras já estavam sem energia, e poderiam a qualquer momento ser derrotados. Luffy e Chopper, devido ao extremo de força que utilizaram, já não conseguiam nem ao mesmo se mover, e estavam completamente fora de combate. Rob e Lucy eram muito poderosos e quase matou Luffy. E quando tudo parecia perdido, quando todos estavam apenas esperando a morte, um amigo volta dos mares para salvar. Going Merry, um navio praticamente morto, aparece ao resgate e salva os Mugiwaras antes da destruição total da ilha. Toda a tripulação chora ao saber que os mesmos teriam voltado para salvar eles, mesmo que todos tenham desistido. Mas ele nunca desistiu deles. No entanto, estava muito frágil. Quando o navio levou eles até uma zona segura, começou a rachar e afundar. Aquela era a morte de Going Merry. Luffy estava junto de toda a tripulação, e enfim decidiram fazer uma morte honrada para o navio, fazendo funeral viking. Ele tacando fogo e assistindo. Todos choravam muito. Era a morte de um grande amigo. Going Merry estava, enfim, morto. Com os dias em Water 7, Luffy enfim acordou. E quando acorda é presenteado pelo presidente, pelo prefeito Bacaburger e pelo seu irmão Frank com um novo navio. Este que era Sunny. Nesse último dia, estranhamente, barcos da marinha estavam vindo até Water 7. Com isso, Luffy já ficou preparado. Luffy estava tentando se preparar para sair junto com todos. Até que, quando chegam os marinheiros, se revelam aliados. São nada mais, nada menos que Monkey G. Garp. O avô de Luffy e Kobe. Sim, aquele mesmo no primeiro episódio. Eles vão ter uma breve conversa e falam. Luffy, vaza porque a marinha inteira está atrás de vocês. Agora vocês estão contra o mundo inteiro devido a proclamação de guerra. E assim termina Water 7. A primeira grande temporada boa de One Piece. E uma coisa que eu quero falar agora para vocês é o seguinte. Gente, Water 7 inteira tem um resumo que você consegue ver em mais ou menos uma hora. Que são quatro episódios. Que é o especial do Green Mary que conta toda a história de Water 7. E é sinistra e eu recomendo ver que é super divertido. E também outra coisa que eu queria falar. Que são os resumos. Eles são os resumos curtos que existem. Que são os especiais que são lançados agora há alguns anos por One Piece. Que eu recomendo que vocês vejam caso não queiram ver a série inteira. Tem o episódio da Nami, tem o episódio do Zoro, tem o episódio do Green Mary. E cada um deles foca na história dos personagens. E dá para você ver e entender perfeitamente. E a animação é linda. Eu super recomendo. É isso a dica que eu queria dar. Então olha o seguinte. Agora vocês voltem aí e assistam o episódio da Nami. Ou assistam no especial esse episódio de Green Mary. E sinto todas as emoções que eu venho dizendo até aqui. E por isso, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. E a nossa próxima parte será Thriller Bark. Até mais e... E aí E aí E aí E aí E aí